Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube. E se você transporta o Brasil de verdade, se inscreve aí no nosso canal para receber todas as notificações, ativando o sininho, que é muito importante. E se você curte o nosso conteúdo, deixa o like, que você sabe, ajuda muito o trabalho da gente que gera vídeos, gera conteúdos aqui no YouTube todos os dias. Hoje a gente vai atualizar a lista dos 10 caminhões pesados mais vendidos, mais emplacados no Brasil, até o dia 30 de abril de 2023, de acordo com a lista Fenabrave, que é a Federação das Distribuidoras de Veículos. Então nós vamos visitar aqui a nossa notícia dentro do portal Transporta Brasil e vamos conferir esse ranking para ver como está aí a lista dos 10 caminhões pesados mais vendidos do Brasil. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Estamos visitando aqui a home do Transporta Brasil. Vamos entrar aqui na nossa notícia, né? Confira os 10 caminhões pesados mais vendidos do Brasil. Vamos começar pelo final, né? Em décimo lugar, está o Scania R540, com 519 unidades emplacadas. Caminhão muito usado no agronegócio, com 540 cavalos de potência. Ainda não é a versão nova, a Super, que acabou de chegar no mercado e que a Scania está preparando aí, já está fabricando para a era Euro 6. Em nono lugar, um caminhão que é muito interessante, que foi lançado há menos de dois anos, mais ou menos, que é o maior Volkswagen de todos os tempos, o VW Meteor 29520, 6x4, com 535 unidades emplacadas. A gente nota que essa também ainda não é a versão Euro 6, porque no Euro 6, esse caminhão ganhou 10 cavalos de potência no motor, no seu motor MAN D26, e está com 530. Então, em nono lugar, ainda é a versão Euro 5 do Meteor, que, vamos lembrar, tem a transmissão automatizada Traxon, de 12 velocidades. Em oitavo lugar, o Mercedes-Benz Axor 3131, com 601 unidades emplacadas. E, uma informação também importante sobre esse caminhão, é que a família Axor saiu de linha. A Mercedes-Benz, agora, a partir de 2023, substituiu os Axor pelas versões mais baratas, pelas versões de entrada do seu caminhão Actros. Inclusive, eles lançaram a cabine Space, que é um pouco mais simples, um pouco menor, e tiraram algumas dos sistemas eletrônicos, do caminhão, para que ele seja mais em conta para o mercado. Mas, a gente sabe que a Mercedes-Benz continua fabricando algumas unidades do Axor para o agronegócio, para que ele seja usado como máquina inteligente da Gruner. E, a gente vai falar ainda, essa semana, sobre os veículos autônomos da Gruner, que a gente visitou lá na Agri-Show, e tem novidade interessante sobre isso. Em sétimo lugar, está aí o Ategão da Mercedes-Benz, a versão 2730, com motor de 300 cavalos, com 685 unidades emplacadas. O Ategão, que é um caminhão bastante longevo, está no mercado há bastante tempo, e tem várias aplicações, e isso ele consta ainda como um dos mais emplacados do segmento de pesados. Em sexto lugar, mais um Mercedes-Benz, esse é o grande estradeiro da Mercedes-Benz, a versão de 510 cavalos, o Mercedes-Benz Actros 2651, caminhão eletrônico inteligente da Mercedes, com 734 unidades emplacadas. Esse aí da foto, ainda está com os retrovisores tradicionais, mas a gente sabe que o Actros tem como opcional o sistema MirrorCam, que substitui os espelhos, e é um retrovisor que trabalha com câmeras, e com aquela tela de alta resolução, para diminuir os pontos cegos, e melhorar a segurança da operação. Em quinto lugar, o Scania R450, com 794 unidades emplacadas, essa da foto aí, a histórica, foi o primeiro nova geração produzido em São Bernardo do Campo, lá em 2018, que é o ano que foi o lançamento da nova geração Scania. E lembrando que o R450 é o sucessor do R440, que foi o caminhão mais vendido, um dos mais vendidos da Scania em toda a história, o best-seller, e ele continua com boas vendas, aqui agora, com o quinto lugar dos mais emplacados, até o final de abril. Em quarto lugar, aparecendo na lista agora essa separação dos DAF, está o DAF XF480, com 947 unidades emplacadas, o caminhão que é fabricado lá em Ponta Grossa, no Paraná, e a DAF, que está comemorando 10 anos, inclusive esse caminhão da foto aí, ele está com a cor Apple Green, que é a cor de comemoração desses 10 anos da DAF, aqui no Brasil, 10 anos de bastante sucesso, eles têm oferecido produtos de bastante qualidade para o mercado, e a gente vai celebrar isso aqui no Transporte a Brasil, a gente vai acompanhar todas essas comemorações. Em terceiro lugar, o Volvo FH460, FH que é uma família muito consagrada no mercado brasileiro, ele está aí, em terceiro lugar, com 964 unidades emplacadas, e nessa versão de 460 cavalos. Em segundo lugar, o DAF mais potente, o XF530, com 1105 unidades emplacadas até o dia 30 de abril de 2023, o 530 que é o caminhão mais potente da DAF, que tem aí, tem tido bastante sucesso de vendas, e a gente chega agora ao líder, que vocês já sabem qual é, né, que há bastante tempo ele já encabeça a lista dos caminhões mais vendidos do Brasil, o primeiro lugar é o Volvo FH540 cavalos, com 1.967 unidades emplacadas, esse caminhão aí, que tem muita tecnologia embarcada, trabalha com a nova geração da caixa iShift automatizada, na versão número 6, né, a sétima geração, que tem ainda mais eficiência nas trocas, e ajuda muito na economia do combustível e na segurança do transporte. Aí, a lista, então, dos 10 caminhões pesados mais vendidos em 2023 até o momento, de acordo com os números da FENABRAVE, e eu espero que você tenha curtido aí, essa lista que a gente fez pra vocês. Aproveitando, ó, dá uma olhada aqui no Transporta Brasil, vou voltar pra home aqui, pra vocês darem uma olhada. A gente tá aqui, por enquanto, aqui na área da TV Transporta Brasil, o lançamento do Kia Bongo 4x4, tem bastante notícia pra você curtir aí, e aí a gente vai encerrando aqui essa lista, e estamos preparando mais conteúdos pra vocês, viu? É isso aí, galera, o seu caminhão preferido tá na lista? Escreve aí nos comentários, diz o que você achou, deixa o like, que ajuda muito, e se inscreve aqui no nosso canal. E, ó, segue a gente aqui, ó, nas redes sociais do Transporta Brasil, no arroba Transporta Brasil, e leia o nosso noticiário todos os dias aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca, e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho